Eu vejo esses peixes e vou de coração Eu vejo essas mortas e vou de coração a natureza Belas falam colorido, de crianças coloridas De um gênio televisor E no andor de nossos novos santos O sinal de velhos tempos Morte, morte, morte ao amor Eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a nossa pura canção Nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol Que eu apenas sou Um a mais, um a mais A fala dessa dor A nossa dor Desenhando nessas pedras Tem em mim todas as cores Quando falo coisas reais E no silêncio dessa natureza Eu que amo meus amigos Livre e quero poder dizer Eu tenho esses peixes e vou de coração Eu tenho essas mortas e vou de coração Eu tenho esses peixes e vou de coração Eu tenho essas mortas e vou de coração Eu tenho essas mortas e vou de coração Amém. 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 Amém.